Boa tarde, Quinzeia. Estamos aqui no lugar da explosão que ocorreu hoje à tarde. Temos aqui o nosso gasolineiro que seguiu esta tragédia imensa. Boa tarde, Sr. António. Pode-nos dizer o que é que aconteceu? Ora, boa tarde, menina. Você chega aqui e me pergunta se eu tenho... se eu me aleijei num braço, numa perna, se como é... O senhor está bem? Estou sim, senhora, mas poderia estar no hospital ou poderia até... Está morto. Está morto neste momento. Mas não está. Então, mas pode-nos dizer o que é que aconteceu aqui em concreto? Ora, o que aconteceu foi uma grande explosão. Olha, era... era cacos por todo lado. Aquilo, eu... eu fiquei barado da vida. Barado. Barado. Olha, o meu amigo Zé não sobreviveu. Olha, fiquei barado. Só foi ele que faleceu nesta explosão? Olha, Sr. Isto não é nenhum concurso de mortos, não é? Ah, sim, sim. Olha, olha, morreu ele, podia ter morrido eu, podia ter morrido o pessoal que estava ao lado, podia ter morrido muita gente, mas só morreu ele. Olha, mas eu punha-me à frente dele. Então, conhecia-o muito bem. Conhecia-o, claro, conhecia-o muito bem. Ele era um bom amigo. Ele era... Olha, vinha pessoas lá do Alentejo, lá tudo aqui a ferrar, ó, botar gasolina. Era então um excelente profissional no que tocava ao facto de pôr gasolina. Olha, claro que era. Aquilo, olha, o vovô dele já era um grande gasolineiro. O bisabuã, outro grande gasolineiro. O tetra-avuã, o tetra-avuã foi que inventou aqui esta máquina. Então conhecia toda a família. Claro, conheci, conheci não. Não conheci, não é? Olha, eu não tenho cento e tal anos para conhecer o tetra-avuã dele. Sim, sim. Eu, é histórias que ouço, não é? Sim, sim. Portanto, olha, foi o que aconteceu. Oh, menina, você numa raiz de lumes? Não, não, não fomos. Oh, fogo. Oh, Tinoaco! Tinoaco! Esse é um homem que tirou a cabeça banhica, ele banhilo. Tem uma matrizão, uma boa matrizada. Vemos agora que está a chegar outro testemunha deste acontecimento. Vamos agora entrevistá-lo e vamos saber... Já morreu! Já morreu! Não há raiz de lumes. Vete ali atrás. Presumo, boa tarde. Presumo que seja o senhor Rubem Tinoco. Rubem Tinoco? Sim, senhor. Não, Tinoco. Ah, então, desculpe. Tinoco. Então, presenciou toda esta esposa? Eu? Eu estava lá em cima no Agostinho. Sim. E ele... E ele... O pá, o José morreu e ele era... Era um homem espetacular. Era um homem grande. Grande, mas grande em tudo. Ele parecia um clipe. E como pessoa... Ai, que homem grande! Olha que eu na minha mata! Eu na minha mata fui até Lisboa! Hã? Até... Até ele explodir. Gostava muito dele e de o ver trabalhar. Ah, as partes da comissão... Hã? Gostava muito de o ver trabalhar. E eu? A tu não gostava. Eu ia para o monte fazer piascas com a mota de propósito. Para que o propósito ficava cheio. Para vir aqui abastecer. E eu chegava aqui quando estava pronto e estava cheio. Ah, foi com a sua mota que esta explosão toda aconteceu? Já correu. Hã? Não lembro-me com a minha mota, foi. Foi. E eu roubei esta para vir aqui. Porquê? 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 O pá! Ver o homem ali a arder, vai-me cair no bigode. Mas ver o homem ali a arder é complicado, pá! Foi um momento horrível de perceber. Pá, pá, para quem não o conhecia foi ver o homem ali, pá! Quem não o conhecia... Pá, foi um espetáculo, pá! Viraste toda a marada toda, pá! Que espetáculo, pá! O Zé morreu! Agora vamos acabar esta transmissão em direto e fica tudo por aqui da gasolineira do Sr. Zé Máforo, o falecido. Pai, vou-me à minha vida. O carro é bem! Para isso! Pai! Pai! O Zé morreu! Pai! 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 Pai!